Boa noite, amigos que acompanham Contabilidade TV, o seu canal contábil no YouTube. Antes de tudo, peço que vocês se inscrevam aqui no canal, prestem estudando um clique neste link onde estou passando o mouse. É bem fácil, é gratuito, com apenas um clique, você tem acesso a várias questões comentadas, material totalmente grátis. Para testar não precisamos de suficiência e testar se dando bem na carreira de contadora. O meu contato é no Facebook, é facebook.com.br contabilidade.tv O e-mail é esse que vocês estão vendo, contabilidade.tv.com, pode estar adicionando. Questão de hoje que vamos resolver, questão do dia, questão número 12, que é na segunda prova de 2013, o assunto é contabilidade geral, prova é de bacharel. Vamos estar resolvendo juntos aí porque o exame de suficiência já está chegando. 12. Uma sociedade empresária vende mercadorias a varejo e adota o slogan Satisfação Garantida ou Seu Dinheiro de Volta? Apenas para o segmento de produtos de luxo, comprometendo-se a devolver aos clientes o valor pago pelas mercadorias, caso não fiquem satisfeitos. O prazo para a solicitação da indenização pelo cliente é de 30 dias após a data da compra. No mês de julho de 2013, foram realizadas vendas de mercadorias à vista e com o pronto-entrega no valor de R$ 400 mil, dos quais R$ 100 mil referem-se ao segmento de produtos de luxo. A área de atendimento ao cliente estima, com base na experiência passada, outros fatores relevantes, que 2% do valor das vendas sujeitos à devolução de pagamento deverá ser objeto de indenização. Ele diz então que 2% dos produtos de luxo, que é apenas produto de luxo, que pode ter a indenização dos 30 dias, caso o cliente não seja satisfeito, ele vai ter o seu dinheiro de volta. E desses R$ 100 mil que vendem aqui, apenas 2% baseado em estatística histórica da loja, 2% pede seu dinheiro de volta. É isso que ele quer dizer aqui no exercício. Vamos lá, continuando aqui. De acordo com o NBCTG30, receitas e desconsiderando os efeitos tributários, a cidade empresária deverá registrar. Aí temos qual alternativa? Vai deletrar a letra D de dado, temos que encontrar a alternativa correta. Bom, galera, para estar facilitando a solução aqui do exercício, eu coloquei do lado esquerdo o enunciado, do lado direito a gente vai estar fazendo a solução. Então vamos estar resolvendo juntos. O primeiro passo aí é estar fazendo o lançamento referente às vendas. O enunciado diz que a gente vendeu R$ 400 mil aí à vista, nas mercadorias. Como foi à vista, então ele vai entrar R$ 400 mil no caixa, a débito. A gente vai acreditar as receitas de vendas, né? R$ 400 mil. Está feito aqui o lançamento das nossas vendas, né? Então esse primeiro lançamento é o lançamento de vendas. Depois a gente tem que estar fazendo a provisão para crédito e liquidação duvidosa. O exercício fala que o artigo luxo aí, o produto de luxo, né? Ele tem um histórico aí que o pessoal, 2% aí desse pessoal que compra os artigos de luxo, perde o seu dinheiro de volta, né? Já é baseado em estatística. A história da loja diz isso. Então a gente tem que estar constituindo aí a provisão para crédito e liquidação duvidosa. Da onde que a gente vai tirar esses 2% aqui de provisão para crédito e liquidação duvidosa? Apenas os artigos de luxo. Porque o anunciado diz que somente os artigos de luxo pode ter o dinheiro de volta em 30 dias, caso o cliente não seja satisfeito, né? O próprio anunciado diz isso. Então, o artigo de luxo, ele fala também no exercício que dos R$ 400 mil que vendeu, R$ 100 mil é referente ao segmento de produto de luxo. Então é daqui que a gente vai estar constituindo a provisão para crédito e liquidação duvidosa. Então, foi R$ 100 mil é a venda referente ao luxo, né? E desse R$ 100 mil, 2% pode ser que a gente tenha que devolver para os clientes. Então, R$ 100 mil vezes 2%. Esse valor aqui de R$ 2 mil é o valor da nossa provisão para crédito e liquidação duvidosa. E como que é o lançamento? Você vai debitar despesa com provisões, né? No valor de R$ 2 mil. E vai acreditar provisão para devedores duvidosos, no valor de R$ 2 mil. Lembrando que essa conta aqui de provisão para devedores duvidosos é uma conta retificadora do ativo circulante. Ele vai aparecer lá no ativo circulante com aquele sinalzinho negativo, né? É uma provisão. Portanto, aí, a gente vai ver que bate aí com a resposta C, né? De contabilidade, de Corinthians. Por quê? Como que a gente faz aí o registro, né? Ele faz. Como que a gente faz esse registro? A gente vai fazer o receita com vendas de R$ 400 mil, como a gente fez no primeiro lançamento, e a despesa com provisão de R$ 2 mil, em julho de 2013. Portanto, aí, gabarito letra C, né? A letra A não é? Por quê? Por que não é a letra A? Porque ele fala que receita com vendas de R$ 300 mil, em julho de 2013, né? E o restante apenas quando vencido o prazo para reclamação. Nada a ver, né? A gente vendeu R$ 400 mil, não vendeu R$ 300 mil. Então, não tem por que você está registrando apenas R$ 300 mil. Na letra B, ele fala que a gente vai ter que fazer receita com vendas de R$ 300 mil, e receita com vendas de R$ 100 mil, e a despesa com provisão de R$ 2 mil em agosto. Eu não entendi por que ele faz, sabe? Cara, é que está errado isso aqui, porque a gente tem que estar contabilizando R$ 400 mil, e não R$ 300 mil. E ainda diz que a provisão a gente tem que construir em agosto, ferindo totalmente o princípio da competência aí, né? Então, está errado isso aqui. A letra B está errada, está ferindo o princípio da competência, essa provisão tem que ser registrada logo aí, em julho mesmo. E na letra D, ele fala que receita com vendas de R$ 400 mil está correta, só que nenhuma despesa com provisão. É um absurdo, né? Está errada a letra D aí. Sendo assim, o gabarito correto é a letra C. Se ficou alguma dúvida, peço que viu o e-mail para contabilidadetv, robaotmail.com, vou ter o maior prazer em respondê-las. Também peço que vocês cliquem aqui neste link, para estar se inscrevendo no canal. É bem fácil, é gratuito, com apenas um clique. Você tem acesso a várias questões comentadas, material totalmente grátis, para estar estudando o princípio da insuficiência, estar se dando bem aí na vida. Muito obrigado por assistir o vídeo, e até a próxima. Sucesso é na prova que está chegando. Um abraço, valeu! Um abraço, valeu!